Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, pra quem não me conhece, me chamo Rafael e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a reação do episódio 6 de Dragon Ball Diamond. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e confira os outros reactions de Dragon Ball Diamond e outros animes aqui no canal. Antes da gente entrar na react, eu queria dar um ponto de vista aqui que eu não tinha parado pra pensar antes. Desde que quando eu comecei a assistir, eu joguei aqui nos vídeos que eu achei parecido com GT, né? Só que não me incomoda, porque faz tanto tempo que eu não assisti o GT que eu não sei realmente o que é, o que não é parecido. Só que aí eu entrei no Twitter, no Twitter, e aí eu vi várias comparações de outras coisas com GT e parece que eles estão reutilizando muitas coisas de Dragon Ball GT. Se eu tivesse assistido Dragon Ball GT recentemente e soubesse a história, eu acho que isso me incomodaria, eu ia ficar bravo. Porque, pô, não canonizaram o GT, lançaram o Super. E aí vai, eles inventam o tal do Daima, que é original, se passa antes do Super, reutiliza coisas do GT, mas não canonizaram o GT. Aí você fica, cria uma coisa original, tipo, por que você tá reutilizando um negócio do GT, cara? Se vocês não gostaram do GT, então faz uma coisa nova, mas não vai criar o GT inteirinho de novo, de um outro jeito. Só porque vocês gostaram de elementos do GT, mas não queriam daquele tipo, ah, não, pelo amor de Deus, quero coisa nova. Essa reclamação minha aqui seria se eu tivesse assistido o GT recentemente. Mas como eu não assisti, eu não tô nem aí, vamos continuar assistindo Dragon Ball Daima, não estou bravo nem nada. Porque eu não lembro das comparações que a galera tá fazendo no Twitter, então é sobre isso. Então sem mais delongas, vambora pra essa react. Mano, eles nem saíram do capelo, tá ligado? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Raio. A menina é fuchiqueira, né? Ela fuchica todo quanto a tipo de informação. Maior de todos. Mais ou menos. Não é remunerado, querida. Ah, lá vamos nós de novo. Cara, todo episódio. Não é remunerado, querida. Não é remunerado, querida. Ah, lá vamos nós de novo. Ah, lá vamos nós de novo. Cara, todo episódio. Não é remunerado, querida. Não é remunerado, querida. O que é isso? Ah! Achei que era comida. Ah, não é remunerado, querida. Por que eu não vou para a cidade? Eu queria para a cidade, porque eu não sei. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Já joga o papel higiênico. O que? Ah, meu pai. Obrigada. 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 Ele é um grande homem. Ele é um homem que eu conheço. Ele é um universo que eu conheço. Ele é um universo que eu conheço. Mas é uma nova nova. tem uma nova. Ken, que é bem. Que bom que o Goku não tá ali para estragar tudo, né? Só acha que normalmente. Pior que o Goku vai chegar ali falando, Beto, eu tô até vendo Isso é tipo um passaporte, mano? Ah, meu Deus! Goku, pelo amor de Deus, não apareça! Ah! Deu bom! Ai, socorro! Procurado, igual o Luffy! Com que água? Será legal o Goku com cabelo diferente, né? Com penteado novo Caraca! Caraca, ele é uma planta, mano! Caraca, ele é uma planta, né? O que é que ele tem? É uma planta, né? A gente não tem água e a água e o que ele tem? Então, o Goma é um irmão de Deus dos 5 anos? Onde ele é? Ele é um irmão de Deus dos 5 anos? Do que ele vem? 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 Do que ele vem ao meio da saida? Do que ele vem ao meio da saida? Ah, nem sangue. O que ele vem para passar? Às vezes a ele faz uma letra! Que ele é com закagem? Que è uma dolla ali que o suco da pessoa Tem um amelos? Do que able to um não canje de ver? É um irmão de Deus dos 5 anos? Ah Minha! Você comece de passejar uma letras? Eu sou um cientista de mad. Eu acho que eu escolhi o Yashin, e eu escolhi o Daimakai. Ok, a justificativa dos dois caras. Eu não acredito. Eu disse assim. Que bons problemas que você tem. Dois sóis. Ué, por que não dorme dentro da nave? Depois a nave é roubada e fica aí. Ah, faz chiquetá, mano, imundo. Porra. Ah não, gente. Dormir sem tomar banho. Só se tipo, for um caso muito específico, sabe? Tipo, tá muito frio, tô debaixo do cobertor, não quero sair daqui. Já tomei um banho, tipo, né, em algum momento. Então assim, momentos bem específicos que isso se aplica. Próximo. Oh meu Deus, o Kouko, Koukou. Quem é? Quem é? Cara, ela é muito enxerida. Ela é muito enxerida. Ela é muito enxerida. Não adianta ser bonita. Por que você tenta destruir o King Goman? É claro. Mas eles estão desculpando os personagens. Mas eles são os personagens. Mas eles são os personagens. Mas eles são os personagens. Mas... Não. Não. Não vai ficar mais rápido. Suspeita, suspeita, hein. Que bonitinho. O caixãozinho dela. É colchonete que fala. Olha só. Olha só! Olha só! Safado! Ele ouviu? Ele ouviu? Será? Não, ouviu não. Estava muito longe. Mas ele percebeu alguma coisa. Ele já percebeu desde o começo, na verdade, né? Hã? Qual é o som? E... E... Tem alguma coisa? Ela olhou para o Goku. É você, Goku? Pelo amor de Deus! Só tem que pensar que é o Goku. É o doce 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 doce! Ei, vocês vão se descer! E... O que é? O Goku! O Goku! O Goku! Acontece! A... 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 Aproveitando a pausa nos comerciais para avisar para vocês que eu postei esses dias o crossover de Dragon Ball com One Piece e... Teruka! Ou Teruko... Teruki... Taruki. Vai assistir dublado, tá ótimo! E é oficial, tá? O crossover. Que diabos! Confia, moço, você que vai virar café da manhã. Você é uma vaca que ele põe, cara. Eu estava dirigindo, não, pilotando o dia todo, né? Glória! Uh! Uh! Eita, vai rolar pancadaria entre os dois! Ficou de lado! Eu acho que é um bom勝負. Eita! Ai, gente, esse Goku, eu não aguento esse Goku. Sim ou não? Seria muito exibido. Ei, eu vou morrer. A gente está lidando com algo mais importante aqui. Vamos lá! Eita! Isso eu acho que estava na prévia e eu achei que eles iam treinar. Eles estão se desafiando para ver quem é mais forte. É, ele nem está super sadinho. Estou usando um braço só. Calma, querido! É só uma brincadeirinha! Eu só estava brincando! Oxi! Eita! Soltou um Shidarizão! Poderoso! 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 Nossa senhora, nocauteou. Já era, já acabou. Já acabou, será? Porra nenhuma. A Gloria é forte. Olha, tem tipo um chicote. Eu não vi nada. É, já acabou. A Goku vai soltar um Kamehameha, hein. Pode ser que dê certo. Eita! Agora ele vai usar pra valer, hein, o Super Saiyajin. Ou não. E a transição, foda. Agora tá pra valer. Mas ele ainda tem outras transformações, né? Já lança logo o Super Saiyajin 3, já. Ele é muito confiante. Eu vou assistir o Super depois do Daima, na expectativa do Goku levar uma surra, tá? Ah, dá pra valer. Oh! É um laser, mano! O que é isso? Ai, que humilhação. Ai, que humilhação! Vai falar... Ah, ele não sabe que ele é inimigo, né? Ai, que humilhação! Ai, que humilhação! Corre, filho! Aproveita que toma um banho. Aí, Correira eкихos... Ai, que bombeira! Aaaaah, Pelo amor de Deus! O Vegeta criança treinando. Eita bomba que trabalha. Perfeito. Eles vão chegar no destino deles então ao mesmo tempo. Ainda não. Ainda não. Achei que é bom mania. A gente não precisa de alguém técnico em motores. Isso. Ih. Deu merda. Deu ruim. Come on. É isso. Esse foi o react do episódio 6 de Dragon Ball. Muito legalzinho o episódio. Mas não passa de legalzinho, tá? É aquilo que eu falei. A gente tá acostumado com o ritmo mais rápido. Então a gente adentrar num anime que tem um ritmo um pouco mais devagar. A gente causa estranheza, né? E eu estou sentindo uma estranheza, mano. Eu tô começando a ficar entediado. Mas é isso. Vamos ver até onde vai com isso aqui. Como é que vai agora que a galera de lá da Terra… Apesar de que a nave estragou, né? Quando eles forem. Quando eles chegarem no destino deles. Vamos ver se o ritmo muda. Se as coisas vão começar a ficar um pouco mais agitadas. Mas foi legal a lutinha ali. O Goku exibido mais uma vez. Mas o Grório não é pra tanto, né? Pelo jeito. Me diz aqui nos comentários o que você achou. O que você tá achando de Dragon Ball Daima. E eu vejo vocês na próxima react. Depois eu vou fazer o impacto. E eu vejo um pouco mais funny. Com parte de um pouco mais. Eu vou fazer o nosso compact. E eu vou fazer o seu compact. Obrigado.